Com relação a treinadores, nós vamos para o mercado agora, buscar um novo nome, dentro do perfil que nós acreditamos. Agora, eu quero sempre dizer aqui, nós apostamos num projeto de longevidade e de apoio ao treinador. Está certo? Eu, infelizmente, vi muito ressentimento na entrevista, mas não vou ficar aqui debatendo esses ressentimentos. Todos os nomes do mercado estão no nosso radar, digamos assim. Tudo é muito novo nesse momento, mas eu vou trabalhar junto com a nossa diretoria para, provavelmente, no domingo já estar o treinador dentro de campo, o novo treinador. E o Klaus Kammar já está imbuído de tratar desse assunto. O perfil é um treinador jovem, está certo? Desses que hoje estão no mercado, que, eventualmente, já fizeram bons trabalhos. Às vezes, em alguns clubes que não tinham a mesma condição dos clubes maiores, fez um bom trabalho, mas não conseguiu o êxito maior dentro da temporada. Mas o perfil é esse, está certo?